Micaías foi um profeta de Deus em Israel no tempo do reinado do rei Acabe. A história do profeta Micaías ficou conhecida especialmente porque ele profetizou o que os israelitas não queriam ouvir. Micaías profetizou a morte de Acabe e a consequente derrota dos israelitas diante dos sírios. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Micaías. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações. O profeta Micaías era filho de Enlá. O nome Micaías significa quem é como Jeová. Inclusive, é interessante saber que esse mesmo nome também designa pelo menos outras seis pessoas na Bíblia. Algumas vezes, esse nome aparece na variante abreviada Micá. Micaías é mencionado na narrativa bíblica no contexto da coalizão do Reino do Norte e do Reino do Sul contra a Síria. Vale lembrar que, após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. No tempo de Micaías, o reino de Israel era governado por Acabe, enquanto que o reino de Judá era governado pelo rei Josafá. O profeta Micaías vivia no Reino do Norte, mas ele não era bem visto pela corte de Israel. Inclusive, Micaías era conhecido em Israel por ser um profeta que só falava contra o rei Acabe. Mas o rei Acabe foi obrigado a recorrer a Micaías antes da sua campanha contra os sírios. Na verdade, naquele período, Acabe e Josafá estavam próximos. Isso porque a filha de Acabe tinha se casado com o filho de Josafá. E o reino de Judá resolveu ajudar o reino do norte em sua batalha contra a Síria, porque isso também traria benefícios para o reino do sul. Antes, porém, o rei Josafá desejou ouvir qual era a vontade do Senhor a respeito daquele assunto. E foi aí que o rei Acabe mandou chamar quatrocentos profetas para que pudessem dar um parecer sobre aquela situação. Em unanimidade, aqueles profetas profetizaram a bênção do Senhor sobre Acabe e a vitória de Israel na batalha contra os sírios. Conforme nós lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 5, onde o texto bíblico diz. Então, o rei de Israel reuniu quatrocentos profetas e ele as perguntou. O problema é que aqueles profetas não eram profetas de Deus, mas profetas de Acabe. Eles apenas profetizavam aquilo que o rei Acabe queria escutar. Mas mesmo depois do parecer dos profetas de Acabe, que aparentemente eram liderados por Zedequias, o rei Josafá continuou querendo ouvir um profeta do Senhor. Nesse sentido, ele questionou. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E a resposta de Acabe ao rei Josafá foi muito reveladora sobre o tipo de pessoa que era Micaías. No segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 7, nós lemos Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. A Bíblia não registra nenhum outro detalhe sobre quem foi Micaías ou sobre como foi o seu ministério. Mas pela reação de Acabe, fica claro que o profeta Micaías era um homem íntegro. Acabe era um rei poderoso, mas perverso. E o fato de Micaías não profetizar aquilo que o agradava, mostra que o principal compromisso de Micaías era com o Senhor e não com o rei. Mas pela insistência de Josafá, o rei Acabe, ainda que relutante, teve de mandar chamar o profeta Micaías. O mensageiro de Acabe, que foi chamar Micaías, tão logo o tentou intimidar. Ele avisou a Micaías que os profetas de Acabe tinham profetizado coisas boas e que ele deveria fazer o mesmo. Mas a resposta do profeta Micaías foi simples e direta. Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando chegou diante de Acabe, Micaías foi questionado por ele se os israelitas deviam ou não ir à peleja contra os sírios. Então, num primeiro momento, Micaías respondeu com ironia, dizendo que as tropas de Acabe triunfariam contra os sírios. Mas como Micaías nunca havia profetizado algo bom a Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaías não lhe escondesse a verdade. Então, o profeta Micaías finalmente profetizou o desastre sobre Acabe e lhe informou que Deus havia lhe mostrado todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Mas o insensível Acabe basicamente disse a Josafá que aquela profecia era apenas um reflexo do ódio pessoal de Micaías por ele. Porém, Micaías alertou a todos que suas palavras vinham do Senhor, que inclusive lhe mostrou que o desastre previsto estava debaixo da soberania divina. Nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe para enganá-lo, conduzindo-o à ruína. Nesse ponto, o texto bíblico registra Micaías prosseguiu Ouçam a palavra do Senhor Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor Você conseguirá enganá-lo Vá e engane-o E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas O Senhor decretou a sua desgraça Então Zedequias, um líder daqueles profetas de Acabe não aceitou as palavras de Micaías e ainda o agrediu Em seguida, o rei Acabe mandou que o profeta Micaías fosse imediatamente preso e ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha E depois dessa ordem de Acabe para prender Micaías A Bíblia não diz mais nada sobre ele Tudo o que se sabe é que o profeta Micaías respondeu publicamente o desafio de Acabe dizendo Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio E acrescentou Ouçam o que estou dizendo, todos vocês Mas se por um lado a Bíblia não informa o que aconteceu com Micaías Por outro lado, ela deixa muito claro que de fato Micaías era um profeta do Senhor E que tudo o que Deus disse através dele a respeito de Acabe se cumpriu O rei Acabe saiu para a batalha disfarçado Mas mesmo assim, no final do dia, ele acabou sendo morto Conforme nós lemos no 2º Livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 34 A batalha foi violenta durante todo o dia E assim, o rei de Israel teve de enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde E ao pôr do sol, ele morreu E se você gostou de conhecer a história do profeta Micaías na Bíblia Deixe o seu comentário Seja membro aqui do canal para receber os nossos estudos em PDF E se você tem vontade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus Você pode estudar teologia conosco de uma forma simples e objetiva As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado